A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, em Cristo, com muita alegria que eu vos saúdo nesta noite e uma noite especial onde o Senhor proporcionou, está proporcionando uma grande bênção. Eu quero compartilhar com você uma palavra breve da parte do Senhor Jesus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao versículo 19. Tem uma passagem bem conhecida de toda a igreja, de todos os irmãos, uma passagem muito conhecida a nós. E eu convido você a meditar nesta palavra juntamente comigo nesta hora. Aqui fala dos dez leprosos que aprove ao Senhor Deus conceder a esses o encontro com o Senhor Jesus. Neste encontro no qual eles buscavam da parte de Deus uma cura, precisavam daquela cura, cura da lepra. A lepra, na época de Jesus, era uma doença incurável. E aquele que era acometido dessa enfermidade cruel, ele era posto para fora da aldeia, da cidade, da província. E esse ia passar o resto dos seus dias no leprosário. Que é um encontro maravilhoso, onde nós podemos encontrar primeiro uma obediência, porque quando eles se voltam para Cristo, a palavra do Senhor diz que no versículo 14, que Jesus fala para eles assim, e de mostrar-vos aos sacerdotes. E eles prontamente foram, os dez, obedeceram a uma determinação do Senhor Jesus. Determinação obedecida, infelizmente, com interesse. No versículo de número 15, nós constatamos que um dos dez voltou para agradecer ao Senhor Jesus por sua cura. Então isso me faz entender sobre a realidade nossa de hoje, irmão. Como temos sido ingratos, a nossa dificuldade, nós estamos perdendo a capacidade de agradecer a Deus, e agradecer ao Senhor Jesus por tantas coisas que Ele tem providenciado, que Ele tem proporcionado, que Ele tem nos dado livramento, livramentos esses que sequer vemos, mas o Senhor tem operado grandes livramentos na nossa vida. E dos dez que foram curados, só um voltou para agradecer, né? Agradecer a Jesus pela cura recebida. E aqui muda a situação, antes eram dez leprosos indo para o inferno, dez leprosos condenados à morte eterna. O que muda? Agora são dez leprosos, ex-leprosos que foram limpos, dez homens limpos. Um voltou para agradecer ao Senhor Jesus, e os outros nove agora curados, continuando condenados. Eu quero chamar a atenção que muitas vezes nós fomos curados, nós fomos visitados, encontrados pelo Senhor Jesus, no lamaçal do pecado, na vida tortuosa, na vida de pecado, na vida destruída. E o Senhor Jesus nos achou, nos limpou, nos purificou, nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade. E muitas vezes temos sido ingratos com essa nova oportunidade, proporcionada por Cristo para a nossa vida. E esse encontro, que foi um encontro marcante, trouxe resultado para uma pessoa só. Porque essa pessoa, ela não perdeu a capacidade de agradecer a Deus pela cura recebida, pela cura alcançada. E no versículo de número 19, disse-lhe Jesus, levanta e vai, a tua fé te salvou. Essa parte eu acho extraordinária da parte do Senhor, porque aquele homem estava em busca de cura. Cura para a sua enfermidade, cura para aquele problema que o afastava dos outros, que fazia com que os outros se afastassem dele. Porque isso trazia dor, muita tristeza. E o Senhor Jesus, no versículo 19, diz assim ó, vai que a tua fé te salvou. Isso me faz entender, que mais do que nos curar, Ele quer nos salvar. Mais do que trazer a cura para a minha vida e para a sua vida, mais do que curar, de qualquer que seja a enfermidade, Jesus quer nos proporcionar salvação, vida eterna. Vida eterna. Então meus irmãos, medita neste texto que é tão gostoso, é tão lindo, que traz tanta reflexão para nós, traz tanto ensinamento para a nossa vida. Obedeça, agradeça e receba a sua salvação. Jesus Cristo tem um propósito, nos salvar. Então se permita ser salvo, salvo da condenação eterna e viver uma vida com Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba essa simples palavra, que você seja abençoado. Que nesse dia você seja abençoado. Que essa semana seja uma semana abençoada. Onde você se permita ser salvo e viver uma vida de quem é salvo. De quem deseja a salvação, de quem deseja uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Compartilha com outras pessoas. Eu sei que alguém precisa ouvir essa palavra. Mais do que te curar, ele quer te salvar. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?